Bom, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber em nossos estúdios ele que é tão conhecido em Itapiratiba e toda a região, Padre Lu Padre, seja bem-vindo mais uma vez E em dezembro se aproxime, eu tenho certeza que os telespectadores ficam se perguntando quando a gente vai aparecer aqui para fazer esse convite para a 26ª Exposições de Presépio, né Padre, em Itapiratiba? É uma alegria estar aqui novamente, principalmente aqui em Mococa, porque é a minha terra, né? Eu nasci aqui, sempre morei aqui até ir para o seminário E depois, no seminário, eu estou em Itapiratiba já faz tempo, né? Então, 26ª, quem diria que ia chegar nesse ponto, né? Pois é, e um sucesso na Padre Graças a Deus, é a obra de Deus mesmo, a evangelização que tem dado muito certo e nós já estamos empenhados, sim, né? O pessoal começou a montagem no dia 13 de outubro Passou a padroeira lá, que é a Nossa Senhora Aparecida No dia seguinte já começou toda a montagem da infraestrutura e o trabalho direto todo dia São cerca de uns 20 voluntários que estão indo trabalhar E essa semana eu creio que a gente já termina toda a parte interna Ficando apenas um espaço para as pessoas colocarem os presépios pequenos nos nichos, né? O cenário todo já está 90% pronto, né? Muito bem O último que teve, a gente acompanhou, fez uma cobertura, mostrou todos os presépios Esse ano, qual que é o tema, Padre? Em torno de quantos presépios estarão expostos? Nós escolhemos o tema da paz esse ano Que óbvio! Nós escolhemos, sim, em janeiro ainda, quando fizemos a avaliação da última exposição E já pensamos nessa que viria O pessoal, todo mundo, vamos continuar, então vamos escolher o tema Escolhemos o tema da paz Ainda não tinha começado a guerra da Rússia com a Ucrânia Não estava essa turbulência política que ainda está no país Que tirou a paz, assim, em tantos lugares A gente sabe de pessoas, de amigos que não estão se falando De famílias divididas, né? Então, a gente já tinha pensado nesse tema da paz antes de tudo isso E a paz começa onde? A paz nasce no coração Se não tiver uma paz interna no coração Isso não passa para as estruturas, não passa para a sociedade Não passa para a política, não passa para nada, né? Então, fica toda a rivalidade, todos os ataques, aquelas coisas todas Então, é preciso ter essa paz no coração Que ela nasce porque ela vem de Deus E Deus está no nosso coração Então, escolhemos esse tema E está muito oportuno, muito atual também Muito de acordo com a situação toda que estamos vivendo, né? Sim, pois é E serão 38 presépios Ao todo, 38 Tem 15, desculpa, 31 menores, assim, nos nichos E os outros são amplos Tem três cenários muito grandes lá, né? Um bem rústico Outro de uma gruta Que a gente vai entrar dentro da gruta também E um terceiro, que é o central Que é, assim, do pergolado, né? Ele é mais, digamos assim Não é tão rústico É mais chique, né? Um pouco mais moderno Mais atual, né? A iluminação dele E tal Tem para todos os gostos, né, Padre? Todos os gostos, é, sim, sim Bom, e nós já estamos encerrando aí o mês de novembro Caminhando aí para dezembro Que eu costumo dizer sempre que é o mês do renascimento, né, Padre? E quando que começa essa exposição? Quantos dias serão? Vamos fazer o convite para o pessoal Então, a abertura é dia 11 de dezembro 11 de dezembro, anota aí É domingo, às oito da noite Então, a cerimônia de abertura A bênção dos presépios é às oito horas É a partir daí que começa a visitação E vai todo dia até oito de janeiro Que é a epifania O Santos Reis é seis de janeiro Mas na igreja, porque no Brasil não é mais feriado Celebra no dia domingo da frente Então, dia oito Então, onze de dezembro a oito de janeiro De segunda a sábado Abre às sete da noite E fecha às dez da noite É nesse horário por causa do efeito luminoso E aos domingos Abre às cinco da tarde Porém, no primeiro domingo, no dia onze Só vai abrir às oito da noite Aqui na cerimônia de abertura Mas depois, os outros O dezoito, vinte e cinco Que é dia de Natal Que vai cair de domingo esse ano, né? É chato, né? É, o pessoal acostumou, né? O Natal no meio da semana É verdade Parece que quando cai de domingo Fica meio sem graça, né? O primeiro de ano Que também cai de domingo E o oito de janeiro Então, nesses domingos aí Abra às cinco da tarde A gente está acompanhando na tela agora Toda a programação certinha Padre, a gente sabe que o simbolismo do presépio Vai muito além, né? Como que o senhor vê a importância Das pessoas prestigiarem Os presépios que estão montados lá E mais do que isso Louvarem a Deus Nesse mês que é tão importante Não só para os católicos A gente tem um esforço Uma preocupação lá Na equipe Que monta Que pensa tudo o presépio De fazer voltar A originalidade O presépio No sentido original Conforme está no evangelho Na simplicidade Na manjedoura Na minoridade É o nascimento de Jesus O Deus Todo-Poderoso Desce Se faz pequeno Se faz criança Pé de colo Então Para ser acolhido por todos nós Então a gente faz de tudo Para que o presépio Expresse isso De acordo com o tema De cada ano Sempre Atingindo lá A originalidade do Natal Por isso que a gente Não admite lá Assim Concurso Tem as pessoas Ah, vai ter um concurso Para a gente votar Não Se tiver concurso Já quebra a mentalidade Do presépio Do tempo do Natal Que não é de concorrência E também Não tem a figura Do Papai Noel Não tem Porque ele é comercial Então ele não Não combina Com o presépio Parece que ele rouba O lugar do menino Jesus E tal São duas coisas Que a gente Cuida de não ter Sim Certo Muito bem padre Então gostaria Que o senhor deixasse Uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo E faça o convite Mais uma vez E nós aqui da TV Com certeza Estaremos presentes Certo Então Queria dizer ainda Que o ano que vem 23 Vai completar 800 anos Que São Francisco Inventou o presépio Olha só Vai ser um jubileu Do presépio O ano que vem E vai ter uma Programação especial 799 E o ano que vem É 800 Então vai ser Um marco Muito significativo Uma grande comemoração Até o Papa Francisco Já criou Uma comissão Uma equipe Nesse sentido Os jubileus franciscanos Que virão pela frente Porque tem muita coisa De São Francisco Que vai acontecer Vai ser comemorado Em 800 anos Nos próximos anos O presépio é o primeiro Então Já estamos pensando No ano que vem E eu queria Convidar a todos Agradecer sempre Sempre O Mococa Está muito presente Lá Quase todas as noites Tem gente daqui E convidá-los Para que vão E façam assim Um mergulho Num caminho de paz Acho que não é só Passar rapidinho Se olhando por cima Superficialmente Os presépios Mas é parar um pouquinho É ler o texto A mensagem que tem ali Tinha um bispo Aqui por perto Que agora ele foi Transferido para o Goiás Ele ia todo ano Lá em casa Ele falava assim Olha eu vou aí tal dia Tem almoço para mim? Ele falou Tem Ele ia cedo Ele ficava o dia inteirinho Lá no presépio Ele estava tudo fechado Ele fazia um retiro espiritual Ele fazia o meu retiro De Natal Eu faço aqui Então é isso que a gente Queria dizer para o povo também É importante entrar lá Com assim Sem pressa Não está com o horário Marcado Para sair correndo E passando E lendo Meditando Refletindo Vai ser um caminho de paz Que quando sair Vai ser bem melhor Isso aí Com certeza Se entregar de corpo e alma E fazer essa Essa entrega espiritual Né padre Entender o verdadeiro Significado Do que é o Natal Exatamente O Natal entrar dentro da gente Muito bem Padre Obrigada mais uma vez Eu que agradeço E com certeza Nós estaremos lá presente Esperando Obrigada mais uma vez Obrigada mais uma vez Obrigado.